Olá pessoal, voltamos aí para mais um vídeo do The Seven Deadly Sims Idol Adventure, beleza? Vocês fortaleceram nos vídeos aí e vamos para aquele guia do iniciante que vocês adoram, as melhores dicas que eu consegui reunir, minha conta tá bacaninha, então vou passar tudo para vocês nesse vídeo, beleza? Vamos nessa! Então meu povo, estamos aqui entrando, sexto dia de jogo, beleza? Então quase fechando uma semaninha aí, estou aqui na fase 900, aqui eu travou mesmo, meu time estava esbagaçando, mas nesse boss aqui ficou ruim, assim como na dificuldade aqui, quando a gente clica aqui, na dificuldade pesadelo eu estou travado na fase 300, né? Estou nela aqui, estou travado também, tá? Nesses casos, o que é que acontece? Sempre que você travar, você vai tentar ruxar o máximo de recursos possível, mas vai ter uma hora que você já vai ter gastado tudo, e nesse caso não vai ter muito que você possa fazer não, você vai ter que esperar de fato, eu vi, ah, travei e tal, o que é que vai dar? Tem um, todo jogo você tem um momento que você trava, não tem jeito, então é esperar o dia virar para você conseguir mais recursos. Qual é a questão de você pegar mais recursos quando vira o dia? É que muito dele, muito mesmo, é por anúncio. Observem que aqui já tem, ó, assista o anúncio, e cara, é necessário pegar esses anúncios, não tem jeito, principalmente aqui nas dungeons, observe que você tem 3 chaves aqui, 3 chaves aqui, 3 chaves aqui, aqui mesmo, na de ouro, você consegue fazer mais 3 com os anúncios. Ah, mas para que eu quero ouro? Cara, ouro é o que sobe sua taverna. Então, o que é que tem de diferencial aqui na taverna, o que é que eu preciso subir? Primeiro que você tem ataque, defesa e vida, e sobem aqui da sua conta, certo? Segundo, tem essa bolota aqui, ó, ela que limita o nível de heróis. Até, por exemplo, teve um pessoal que não tinha conseguido liberar, acho que o oitavo herói, e não tinha reparado que era aqui que liberava. Então, sempre que atualiza o tema, que a gente fecha o tema aqui, que vem outro, a primeira coisa que eu subo é isso aqui. Ah, que ordem eu subo aqui, Vitor? Geralmente eu uso essa orb, uso a carta, certo? Porque aumenta ali a quantidade de energia que ela aguarda de um dia para a noite, o recurso a FK, certo? E depois vão subindo os outros aqui. Não acho que isso tenha questão de certo ou errado, exceto essa bolota aqui no início. Lógico que você vai querer liberar um personagem a mais, né? Em relação a personagem, pessoal, eu não sei qual o momento que você está começando, qual o banner que você vai encontrar, certo? No caso da gente, foi o banner do Ban, e ele, em todas as tier leads, se tem uma coisa que é unanimidade, é o quão ele é bom, certo? Meliodas também é bom, mas o Ban, tipo, todo mundo, né? Não tem o que dizer, certo? Então, todo mundo guardou gema, você vai evocar, você vai ver que vai estar travado o banner se você está começando a jogar agora. Você precisa chegar ao nível 6 de evocação para liberar acesso aos banners. Chegou, eu mesmo gastei tudo no Ban, botei ele em 3 esteiras, dei um rush em minha conta, absurdo. Depois que eu consegui pegar ele em 3 esteiras, está uma luta agora para eu conseguir pegar mais alguma coisa. Tipo, sumonei um bocado, tem um vídeo até eu sumando mais alguma coisa, e nada, nada, nada para mim. Fora isso, de lendário, tem os lendários que o jogo te dá, eu vou mostrar onde. Exemplo, aqui, o Arthur não, mas aqui sim, o Guitanda sim. A própria Diane, se você for usar tanque, tem gente que não está usando nem tanque, está indo só de DPS mesmo. Healer, mesma coisa, eu estou usando essa gigante aqui de healer. Muita gente não está utilizando o healer, então é questão de teste. Observem que nesse ponto eu comecei a topar alguns personagens, e aí você vai poder começar a subir outros, para poder ter mais opção. Não tem, pelo menos até o momento, não apareceu aquela questão da torre, que você coloca alguns personagens e os outros sobem juntos. Então aqui é na mão grande mesmo, certo? Então eu estou terminando de upar. Por exemplo, agora aqui, eu estava upando a Diane, mas estou sem recurso, está vendo? Fora isso, a gente tem um vídeo de tier list, mas vamos lá. O Meliodas vermelho, aqui a Healer vermelha. Eu não sei o nome desse monstrinho aqui, mas ele bota envenenamento. O Meliodafu aqui também, bate bem. Detalhe que alguns personagens desse, eles têm bônus contra determinada categoria. Então, exemplo, na torre você tem vários, a torre de cada elemento. Então vamos lá no Meliodafu. O dano final aumentado em 60% contra alvos do atributo de vitalidade. Ou seja, ele é bom contra a vitalidade, ele tem esse bônus. Então é interessante subir ele, porque nessa torre aqui ele vai fazer estrago. Tem personagens que dão 90% a mais de dano em alguma facção. Então é bom dar uma olhada nas habilidades, certo? A gente está falando alguns aqui, mas é sempre bom. Tem esse tanque aqui também, ele tem 6 segundos de imortalidade. Então, enquanto o lendário ali revive com 100%, ele pode reviver e morrer, certo? Esse aqui não, ele está lá 6 segundos vivo, independente da porrada que ele esteja tomando. Então isso o pessoal julga que é mais interessante que o lendário, porque a gente vai subir ele mais rápido. Observem que aqui ele está 3 estrelas e o meu lendário está 1 só. Então isso influencia nas habilidades. Lógico, status. Um lendário aqui, ele é equipado em status a um vermelho ali, 2 estrelas mais ou menos. Só para você ter uma base, né? A gente vai tentando atualizar as tier lists, mas tem aí algumas dicas que a gente já deixou aqui dos únicos, não é isso? Esse aqui também, ele tem o veneno, o pessoal usa ele. Voltando aqui para os estágios, a gente tem a lojinha. Então aqui, eu fiz essas compras, a gente está tentando descobrir, né? Mais um exemplo, a chave, com certeza. Eu acho que dá para comprar tudo, porque é fácil ganhar aqui, mas principalmente no início, a única coisa que é limitada é o bilhete da arena. Então se você está começando em algum servidor e tal, dá uma olhada se é novo. Isso aqui vai fazer você ruxar na arena, você ir comprando as fichas e lutando, comprando, lutando, comprando, lutando, comprando, lutando. É um ciclo que vale a pena. Aqui no advento, essa parte de artefato eu só consegui fechar um livro até agora. É bacana, é, mas é uma quantidade aqui, 6 mil eu estou aqui agora. Sei lá, tem esse bilhete aqui, o bilhete do lendário, eu acho que vai ser o caminho, cara. Porque ficar pegando o bilhete de único não é muita volta não. Tem a chave também aqui para dungeon, o cristal ali para os equipamentos, mas o lendário é o que o Free-to-Play tem dificuldade de conseguir. Então eu acho que eu vou segurar aqui para o lendário. Nas masmorras, cuidado com a batalha automática. Você só vai usar a conclusão automática depois que você travar. Aqui tem os níveis, então a batalha automática não muda de nível, certo? Então você vai de 1 em 1 aqui, eu subindo os níveis. Ah, travei, não tem mais ponto de ir. Aí você usa a conclusão automática. Ou então, ah não, estou sem tempo, não tenho o que fazer. Aí tudo bem, você usa a conclusão automática. Aqui na torre, muita gente demorou um pouco de se atentar. E tem a torre de todos os elementos para você subir. E tem recurso aqui, meu povo. Tem energia, tem suma. Então vão forçando aqui cada um dos andares para poder pegar esses prêmios, ok? Então, assim aqui, observem, 120, 120, está vendo? Isso aqui, digamos assim, seria um erro deixar isso aqui acontecer. No início você vai ter o X5, agora eu já tenho o X10. Então aqui você tem que baixar, deixar ele ali 20 de energia aí, só para você fazer as missões. Porque as missões são bem repetitivas. Então, pressionou aqui, soltei, ele vai começar a fazer sozinho aí. Eu só não posso clicar em nenhuma outra tela, senão ele vai parar. Observem que ele acabou de ganhar um bônus aqui em cima. Isso aqui pode ser usado, por exemplo, eu estou travado, certo? Então eu posso acumular a quantidade de energia aqui e tentar melhorar esses bônus para poder tentar passar. É válido. Mas às vezes, quando você trava, a diferença é tão grande que isso não funciona, certo? Eu mudei de tela aqui para poder fugir e vamos falar agora de Summon. Muita gente fica na dúvida se Summon é de 1, de 10, de 30, de 100. Eu não vi diferença. A probabilidade de lendário é baixa, cara, e isso você vai ver no Summon, certo? O drop rate de lendários é muito baixo, por isso que o pessoal fala para usar os singulares, ok? Então aqui em cima, o nível de vocação, você precisa estar no 6 para liberar o banner aqui do Ban e do Melioda, certo? Então o Ban, inclusive, já está perto de sair. Observe que eu estou lutando para chegar aqui nos 10 mil para ver se eu pego essas cópias aqui. Mas está sofrido. Hoje eu deixei, não joguei assim porque eu queria fazer o vídeo com todas as bolinhas vermelhas aqui, certo? Eu tinha falado de artefato no outro vídeo. Então eu não tenho aqui, mas vai aparecer as figurinhas de artefato aqui. E quando isso acontecer, a gente tem aqui a coleção de artefatos. Eu até então não tinha preenchido nada. Hoje eu consegui preencher isso aqui, foi bacana, me deu um bônusinho bom. Aqui no Códice, cada hora que você for despertando, subindo nível, você vai ganhando umas gemas. Então é meio que obrigatório o jogo, já vai te empurrar para isso aqui. Definir equipe. Aqui tem uma das sacadas que muita gente está deixando passar. O posicionamento influencia? Influencia. Se você botar seu time todo para trás aqui, ele demora de chegar no boss. E uma das coisas que faz você travar é você não conseguir matar o boss no tempo necessário. Certo? Então não recua teu time demais, senão isso pode te prejudicar. E outra maior ainda é a ordem de movimentos. Você precisa ler as habilidades e ordenar. O Arthur, ele me dá uma quebra de defesa. Aí vem o King, aumenta o ataque final dos The Seven Deadly Sins. Logo depois, quem aqui bate? Meliodas e Ban. Certo? Depois, já está com a defesa quebrada, os dois já esbagaçaram. Aí vem, reduz defesa de crítico e ainda causa um veneninho depois. Então é como se eu criei um ciclo, tentei criar um ciclo de dano para a minha equipe. Certo? Então, poderia botar ali o... Esqueci o nome desse infeliz aqui na frente do Ban, mas eu não sei... Medir os segundos ali que ia ficar o bônus. Seria uma coisa muito mais milimétrica, então eu preferi criar esse ciclo aí. Mas essa ordem de movimento aqui, isso aqui faz uma diferença absurda, ok? Outra coisa que faz diferença são os tesouros sagrados. Tanto a produção deles, quanto você acompanhar a questão do substato. Um exemplo, às vezes é um equipamento que te dá ali o poderzinho, está com a setinha verde. Mas ele troca, um exemplo, uma chance de crítico por defesa. Então você tem que avaliar o que é que está subindo, o que é que está descendo, para ver se você vai trocar ou não. Qual a sua intenção de equipe, ok? Mas isso aqui dá uma diferença de poder, sim. Aqui no laboratório é questão de prioridade. E eu priorizo chance de crítico, dano crítico e depois eu subo os outros dois. Então, até então, é uma coisa que eu acho, que chance de crítico é uma coisa que é imprescindível. Então, upo a primeira chance depois do dano. Constelação da Luxúria, você vai fazer lá o cenário de defesa, vai pegar aqui as pedrinhas e tal. É meio que automático. Tem a subnível automático aqui, então esse aqui eu meio que não seleciono não. Subo automático mesmo. E lá se foi. No geral, como é que vai ser o seu jogo? Se você começou agora, esse nível de missão aqui, batalhar com o chefe final e tal, é uma velocidade absurda. Então, um exemplo. Você começou a fazer ali, tá, 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 tá. Aí apareceu alguma coisa, ou trabalho, ou em casa para você fazer. Deixa o celular ligado, se for possível. No emulador, cara, dá para fazer, mas o jogo fica mais trocado no emulador. Deixa ele ligar um pouquinho, porque você possa olhar aqui, só porque às vezes aparece um banner, às vezes entra em tela de descanso. Ele passar algumas fases, passar um pouquinho na frente, porque aí facilita muito você dar um rush nessas... Vou não dizer, você foi tomar café. Voltou, ele já adiantou umas fasezinhas, e aí fica mais fácil de você dar esse rush, certo? E aí vai ser o quê? No início ele manda esse subnível de personagem, cada hora. Depois, que é o nível que eu estou aqui agora, você vai pegar um pedaço de história, vai sumonar aqui a carta com peso 3, no caso aqui, deixa eu colocar aqui o... Se você botar 5 ou 10, não tem problema, mas ele pede no mínimo 3. Aí, sumona as cartas, evoca 10 vezes. Ah, não tenho tiro. Ele lhe dá 10 tiros, você faz os 10 tiros, história de novo, e assim vai. Aí, fez o sumon, ele pede para chegar na fase tal para você ver a história, e vai repetindo nisso aí. Então, no início é rush a dama, é um bocado de missão. Aí depois, chegou mais para frente, desacelera. E aí, o que a gente busca aqui agora? A gente busca energia, porque energia pode trazer tudo aqui. Ele tem uns bônus aqui do cachorro que ataca a base do outro. Tem o bônus de ouro, o bônus de sumon. Observe que o sumon aqui, nesse pouquinho de carta que eu joguei, o sumon já foi para mais de 99 aqui. Tem uns cento e pouco lá. Então, isso aqui é o central, certo? O ouro, quando você pega, você vai subir sua taverna e subir os atributos da sua conta para poder passar se você estiver travado. As dungeons, vai ver os anúncios para poder avançar ao máximo nas dungeons e pegar mais recursos. Então, é um jogo de briga tanto para você subir sua taberna, subir o nível de seus personagens, quanto você poder sumonar novos personagens e subir as estrelas dele. Depois de completar as estrelas amarelas, ainda tem estrelas vermelhas, mas aí é assunto para outro vídeo, beleza? Bolinhas vermelhas. Cara, isso para mim é o que me irrita muito. Então, eu estou tentando fazer um roteiro para acabar com elas aqui, mas é muita bolinha vermelha. Eu estou forçando bastante, pessoal. Então, pode olhar aqui. Eu não fiz nada no dia de hoje e completei a missão do dia 6 aqui desse evento. Porque eu estou forçando bastante. Observem aqui as classificações. Lembrando, hoje o jogo vira meio-dia para uma hora ali. Não lembro exatamente se é uma hora ou se é meio-dia. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui às 17 horas e eu não joguei hoje ainda. Então, ranking 37 aqui. Na pesadelo, 31. Taberna, 41. Eu fico ruim só na de coleção, que entra o P2W da galera, né? Aqui eu estou sem ranking nas torres. Eu não entendi porque eu estou sem ranking, porque eu já fiz todas. Aqui eu estou 66, que é de coleção entre os P2W, não tem jeito. Arena, 42. Olha que eu não joguei hoje. Achei que eu estava pior aqui. 34 aqui, na batalha. E na de defesa, 65, que eu também fiz pouco. Então, não acho que eu estou ruim, certo? Estou jogando totalmente free-to-play. Então, nesse ponto, o jogo me surpreendeu. Mesmo eu estando free-to-play, eu achei que estava um caça-nico desgramado. Estou conseguindo jogar de boa. Essas bolinhas vermelhas estavam incomodando um bocado, assim como o número de anúncios. Mas, tipo assim, é o jeito que eu estou conseguindo ficar bem no ranking. Pegando todos esses recursos aí. Acho que a galera que paga não pega. E aí, como eu estou pegando, é o jeito que eu estou arrumando, certinho? Tentei falar um pouquinho sobre cada método de jogo. No início, investe nesse Meliodas que o jogo já te dá. Deixa os lendários, os que o jogo te dá. E aí, tenta completar com os singulares ali que a gente falou. Abriu o sexto nível de invocação? Solta a mão no banner que for, que você goste, que você queira. E aí, coloca esse aí no seu time, tranquilo? Fora isso, se está com alguma dúvida, tem a tier list. Aqui embaixo tem o link, mais downloads e informações, tem um linkzinho. Os códigos que eu venho encontrando, tier list, eu vou tacando tudo lá, tranquilo? Então, qualquer coisa também é só jogar nos comentários. A gente tem no seu Discord, o link está aqui embaixo também. Se quiser entrar no grupo de WhatsApp, como eu uso ele para o trabalho, eu só deixo o grupo de WhatsApp para membros, pessoal. É mais barato que um geladinho. Então, pelo amor de Deus. Certinho? Então, espero ter ajudado. É isso aí. Até a próxima. Fui!